O que começa? Estou na roda do Caju, junto com a minha vang, ninguém que bando se querem ver Sangue! Estou na roda do Caju, junto com a minha vang, ninguém que bando se querem ver Sangue! Deixa eu morrer não, mano. O que precisamos é pra pra lá, né? Uou, 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 uou Aí, aí, meu irmão, satisfação, Ferreira Aí, ó, ó, é tipo assim, meu mano Aí, Ferreira, se liga no meu papo, eu vou dizer Te mato na batalha, então como o Ferreiro Rocher Se liga no meu papo, é Ferreiro Rocher Tu vai apanhar mais que os caras do UFC Aí, meu irmão, pega a visão desse pistalho E encaixa no beat, e rima no detalhe Sabe por quê? Eu faço rap, essa é minha vida Por isso que eu boto a linha entre as batidas Aí, até eu me embolei esse plural Pego o singular, eu rimo na morota Espero não me te virar pra encaixar Por isso que eu chego no pistalho Só pra improvisar, e agora eu me encaixei Chegou pesado, bolado, eu sabia que na rima Eu sou sensei, meu irmão, pô, sabe que eu chego encaixando Cê tá ligado que eu chego rimando Eu tô improvisando, aí, meu irmão Sem sacanagem, aqui do termizado Eu sou empurrado, então hoje é tema fad Aí, meu irmão, pega a visão, não se engana Tá ligado, mano, que é tipo o Vasco da Gama Aí, na moral, sem argumento Cristóvão Colombo descobriu, mas eu não descobri o seu talento Maneiro, vai ser um neste texto Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Agora eu não sentei, não sentei Agora já fulego, o time foi embora Ei, cê falou de UFC, tá maneiro Agora eu vou mostrar aqui o meu papo é verdadeiro Você é o John Jones e eu sou o Coveiro Cê já vai perder e vai chorar com sua dor de cotovelo E aí? Ela se liga no meu papo Fazendo de improviso, mano, é que nem improvisado Falou até de Vasco Eu já improviso a som Duete e internet, afundei pra navegação E aí? Na moral, tranquilamente, vou entrando na sua mente Sabe que é nessa batida Só que cê tenta entrar na minha mente Só que tu se fodou que minha mente é um labirinto E ficou sem saída E aí? Ouvir te para e eu não paro Me acamparo, me retaro Te batto como um camaro Na moral, aqui eu não sequelo É tipo um gordo gostoso E te ganho de camaro amarelo Então, mas você sabe que tu é o pior Aprende na batalha Espaço para um gordo só Então, instrumentão Só tem espaço pro gordo Te mando pro espaço sideral Mas o meu respeito É da linda batalha, pô Vamos ao que interessa Primeiro round Quem achou que o Gordinho, a minha esquerda, ganhou o primeiro round e se manifestar? O que achou que o Ferreira, a minha direita, ganhou o primeiro round e se manifestar? É, o Ferreira foi maior O público foi o Ferreira Jorados? Ferreira, primeiro round Ferreira O, 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 o Ferreira está acabando de defender Assim, ó, ó E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip E se tu ama essa cultura, como eu amo a viatura, grita hip Hip Isso é batalha de MC Representando os mano da Maranhão, como é lá do Acari Porque aqui, todo o centro prevalece Tu quer em barra de palmas, quebra a perna igual o Messi Então, eu falei que tem de gordo na levada Eu percebi que você dá risada E o que eu faço aqui nessa levada Falei de gordo, selo pra ligar de ativar suas decoradas Aí, meu mano, deixa o nome te explicar Se eu não falar de gordo, cê não tem o que falar Sabe por que meu mano? Não é mediterrânea, de gordo não é decorada Tu traz uma coletânea Eu sou de Maria Betânia E hoje cê pega o tipo Maria Bonita Mas eu não falo que eu sou o Lampião Eu sou a Luísa, eu tô te apagando porque sou a Lamparina Entende? Mas não vai dar para você, porque quando eu faço eu manda rima Meu fã hoje tá viciante por cocaína Só que tu ainda é bronze Eu que sou a Platina Vem já, ó, porra O maluco vai ficar dando, caralho Vem, 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 vem É tipo assim, ó, mano Pegar a visão, pô Pegar a visão, ó Se eu for minha Maria Betânia, eu sou sagaz Se eu for é tipo um MC Biel Cantando Racionais Aí, meu mano, pega a visão, tu não entendeu Manda o meu freestyle, nessa você se perdeu Eu não vou quebrar minha perra, eu chego e te dou a dica Hoje tu tá mais fudido com a perna tua, eu deixo ao cinto Aí, meu mano, pega a visão, tu é canto Tá ligado que eu te gasto no improvisado Falou que eu tenho um D, corona de golo, pega a visão Tu não compra a minha comida, quem pediu, tô pedindo Aí, meu mano, pega a visão, tu é sem cristalho E embaixo no dente, rindo no detalhe O espaço só pão gordo nessa gratidade Eu já mando nessa porta, eu projeto de operidade Aí, meu mano, pega a visão, eu sou a sensação Falou que eu mais caindo E você falou que navegou, né, ó Sabe que eu sofria Eu também navego, só que eu navego o ritmo e poesia Tá o barulho, bíblico, 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 bíblico Tá correto, mano, que bagulho doido Que bagulho doido Calma, 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 calma 1 a 0 Ferreira Segundo round, 1 a 0 Ferreira Quem achou que o Ferreira merece para a próxima parte de se manifestar? Quem achou que o Margino merece para a próxima parte de se manifestar? Terceiro round de porra Terceiro round Terceiro round Jurado sem palavras, já votaram Começou Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Amassa, mano Tchau Vai ficar mais grande Tchau 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 Tranquilão Tranquilão Já sei que vai ser bem difícil te ganhar Mas nem vou falar nada pra nem te te respeitar Sabe por quê? Eu tô tranquilão Pode vir com a panela Eu sou bicho Eu venho com o Paldeirão Aí, tá ligado Sabe que eu chego e faço ver se for avisado Eu sou dos Vingadores Me chamo de Luke Tchau 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 Me chamo de Campeão do Hulk Lembro avisada Tu é bruxa Pena que tua vassoura tá quebrada Tu vai Tchau 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 O nome é morte, o gordo e feio, o sangue de Tabondó Esse é o bruxo da história, eu tô tranquilo Já que tu é bruxaria, eu sou a santa inquisição Não dá pra ver a tua história, só que tu é forte, mas promessa da igreja católica Somos pecadores, por isso que vamos ver Eu só abro o domínio, mas às vezes é bruto a vermelho Na moral essa parada, abri o mar vermelha, porque tá surgindo o sangue essa calçada Na moral essa parada, nele é vermelha, mudei, é ensanguentado Funja minha calçada, eu vou utilizar, tá sujado de sangue, por isso que a pau no cu dá um tempinho Aí mamãe, pra dar visão e inteligência, eu chego que eu falo mal, pra pensar que eu não tenho ciência Pode cuidar um pp, tira toda lenta, nariz em pé, assim aqui eu não se meleca É uma delícia, chapinha é uma delícia, e também é uma delícia matar a polícia Aí, termina comigo, termina comigo, perde não Aí, ó, é tipo assim, última rima pra finalizar, pô Ó, 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 é tipo assim, eu chego no repente, o peso da minha balança não defere no peso da minha mente Sabe por quê? Eu chego só com a mim, hoje você vai se arrepender de ter enfrentado um gordinho Máximo é respeito, pô Máximo é respeito Muito sangue, como é, como é, vamos limpar Vamos limpar, tá muito sangue Muito sangue, bem amados, muito sangue Muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue Ô, calma, calma, calma Terceira áudio, votação Geral que gritou pro terceiro round, rapaziada Tem que se manifestar, tá ligado? Porque o bagulho é terceiro round Vocês pediram, vocês votam Vocês decidem Quem achou que o Gordinho merece um aplauso e uma palha de cima? Manifeste! Quem achou que o Gordinho merece um aplauso e uma palha de cima? Manifeste! Tá bem imparcial, calma, calma MC Gordinho! MC Ferreira! Tem papo reto Jurados, calma aí, jurados O público da Indecida, eu vou pedir mão, jurados E tu? Pô, mano, mesmo que o ju... Caralho, o que é isso, mano? Caralho